Olá, o ator e cantor Ivo Luca está envolvido num novo sarilho, ou se preferirem numa nova novela, em que contracena com André Ventura, só que esta é uma novela da vida real. O artista recusou-se a participar num evento musical organizado pelo Chega, alegando, depois de ter confirmado que ia, que não sabia que era uma festa desse partido. Quem não achou piada foi André Ventura e após notícias que o partido vai processar o ator e cantor, o seu líder veio deitar mais achas para a fogueira, disse nas redes sociais e passa a citar. Será o grande festival de verão do Chega e contamos com todos para celebrar Portugal. Haverá sempre os vendidos ao sistema que recusaram participar e os cobardes que adoravam lá estar, mas têm medo de perder o tacho. Esqueçam esses, não valem o nosso esforço. Venham divertir-se connosco nos últimos dias de julho. Também, de acordo com o Correio da Manhã, o Chega vai pôr Ivo Lucas em tribunal. O azar de Ivo Lucas parece não ter fim. Já tem um processo de correr em tribunal, não precisava de mais um agora. Quando, ao Chega, vai em frente na mesma nos dias 29, 30 e 31 de julho na batalha. Ivo Lucas iria atuar no dia 29. E você, o que pensa de tudo isto? Dê-nos a sua opinião e diga-nos de que lado está. Quem tem razão? Ivo Lucas ou André Ventura? Obrigada por assistir. Música